Música Sargento, passa, sargento, passa Passar o que? Passar o que? Sargento, sargento, estamos sem munição Carrega, carrega Tem uma tomada aí? Sargento, sargento, preciso de cobertura, sargento Pega aí! Pera, toma o... Tem de morango também Sargento, você vai pegar a mina na mão Na hora que eu falar pra você soltar a mina, você vai soltar a mina Solta a mina, sargento, solta a mina Pega o quilo Sargento, uma bomba quer ter ficado, sargento Sem me falar, antes eu tinha guardado um pouquinho pra você Entendeu, coca? Nossa, que piada ruim, né? Música Música Que ano que vem, sô? Ah, partiu férias Briga, 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 briga Você curte a mina dessas coisas? Tô ligado, hein? Olha ela ali, sô, vai lá, vai lá, vai Ei, Claudio Ei, Zé, bora estourar essa bombinha Um, três, vai Um, dois, três Escola o que, sô? Partiu 2022 Vinte anos tá chegando 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 Você tá ficando louco, sargento? Você quer que eu chame meu namorado? Oi, Divaldo O que foi, gatinho? Ele tava mexendo comigo Ele é, ele é homem É peru Arranjar um serviço, esse aqui não deu certo, não Credo, ó Ó, na mão, na mão Não, Cleitinho, ó o Tati fala Não, vou cortar Não, 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 não corta, não Não corta, não Creco, manda outra Puxa, tá ligado, que a gente você cortou, né, Zé? Ah, cortei os mano ali do outro lado da rua Lógico que não, xará Você cortou o Winx, mano Ih, lógico que não, Zé, você tá doido Winx é pipira há dez anos Quem corta ele, ó Tá na lata Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai, tudo a fase Ei, mano, foi você que me cortou no bagulho lá, mano Ih, não, fui eu não, fui eu não Ah, você não sabe, não? Beleza, então Não, eu nem sei tirar réu Creto, cortei outro, manda a busca Nossa, agora que eu te queim, bro Sabe não? Beleza, então Eita, suja, caralho Andar de bike é bom demais, senhor Ih, ah, ah, ah Ih, ah, ah Ih, ah, ah Ih, ah, ah, ah eu vou dar um pouquinho só para cada um você ganhou o kit também né só que eu também ganhei isso aí cadê meu lático cara aí já começou a atear só que nem o caderno aí que é só que o meu nome é mesmo dá para confiar nesses alunos não sou cadê minha borracha abro o caderno de um grafio na página 195 a coisa mais fácil é que eu sou pescador primeiro passa você jogou tava aqui é sendo sócio agora segundo passa só esperar o peixe eu tô ligado puxa moleque puxa puxando puxa moleque puxa eu era só não peguei não quer pescar vira um peixe então eu vou Pogô! Animar, rei da vida Ombro Ombro Ai! Ai, eu vou bandido aqui em casa Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Solta o cachorro Solta o cachorro Oxe, porque eu Porque esse é o cachorro Que tem Que tem Que tem que ser cuidada Não, 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 não Eu fui com a tatácia Pra pagar no chão e fazer companhia Isso aí é serviço de segurança A insegurança é o serviço Rapaz, chama o bracinho Não quero ver ninguém se mexendo Cachorro, faz alguma coisa Moço, pode levar tudo Já leva o cachorro Estão soltando o foguinho Fudendo 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 Não, não, não O cara é meu vizinho Pai, dá uma olhada Nesse vídeo aqui Deixa eu ver aqui Depois vem a peste Mas que vídeo legal Corta aqui, pai Esse vídeo aqui é bom demais Esse vídeo também Tá muito bom Vou deixar o vai Esse aqui também Tá muito bom Pai Tico-tec é bom Toma aqui É, era só um vídeo só É, mais um dia na comunidade Né Ó, seu calopsito Calopsito é seu pai Calopsito Tá chamando os outros calopsito aí, sô Ó, seu Antônio, bom dia Antônio, que é o Antônio, que é, sô? Rapaz, a barba ficou novinha Esse, tá engraçadinho, né, seu Joaquim Fala, seu Antônio Se é o Antônio, que é, sô? Ó, Berenice, vai me reconhecer, ué? Ó, Berenice Você tem que me chamar caro? Não, não, Berenice Eu sou cara de 80 anos, seu véi safado Sou eu, Berenice Vou chamar a polícia pra você, ó, seu véi safado Não, não, não Não, não, não Eu sou cara de 80 anos, seu véi safado